Olá amigos, grandes ideias. Estão na cidade ginástica de São Leopoldo, um momento muito importante, hoje é o aniversário do clube, que completa 129 anos. E o presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Clarel Fernando Ely, tem uma informação importantíssima a passar para o associado e também para a comunidade de modo geral. Hoje a cidade ginástica dá um passo muito importante, no qual a sede social do centro vai deixar de existir, mas uma sede nova será construída aqui na Sociedade Recreativa. E eu gostaria de saber do Fernando Ely Clarel, que ele esclarecesse para nós qual foi o papel então do Conselho Deliberativo nessa tramitação. Bom dia, é o seguinte, essa permuta foi realizada com a autorização e fiscalização do Conselho Deliberativo, que inclusive apoiou, participou de várias reuniões, analisando também contratos. Foi quatro anos de muita batalha. Realmente a gente procurou se cercar das melhores garantias possíveis, até porque é o patrimônio do sócio e aí a gente tem que ter muito mais cuidado. E para o sócio, a grande vantagem dessa permuta é no sentido de que a sede antiga precisa de vários reparos. Não tem projeto de acústica. Nós não podemos realizar bailes lá, seguidamente, sob pena de que, se alguém denunciar, podemos correr o risco de fechar. A promotoria poderá fechar o clube para atividades envolvendo o baile. Então, baseado nisso tudo, e tendo em vista que nós temos aqui uma sede recreativa, que isso eu quero ressaltar, eu acho que é o único clube que tem uma sede recreativa no centro. Se nós observarmos, o centro é aqui. O centro está aqui, nós temos uma sede recreativa aqui. Então, nada mais óbvio e justo que façamos nessa sede recreativa, onde estão as nossas piscinas e as demais quadras esportivas, fazer uma nova sede para o clube. Nesse sentido, se optou pela permuta, justamente para fazer uma coisa mais transparente e clara para a sociedade em geral, principalmente para o sócio, para evitar esse tipo de coisa, ah, foi vendido por tanto, quanto é que um ganhou de comissão, o outro não. Não, nós trocamos aquela sede por X metros quadrados construídos aqui e mais uma coisa, a reforma das piscinas da sede recreativa que estão necessitando. Então, foi feita uma negociação ampla, foram vários aditivos até que se chegasse a esse momento. E aí vamos ter uma sede nova, com projeto de acústica, acessibilidade. E vai ser como eu falei no discurso há momentos atrás, em que é uma nova ginástica, uma ginástica para o futuro. São 129 anos até aqui. E aqui para frente nós vamos fazer muito mais 129 anos, se Deus quiser, e com clube forte, com bastantes sócios, inserido dentro do centro da cidade e nada devendo a demais clubes com irmãos do Estado. Muito bem, então, essa palavra do Clarel, que ele é presidente do Conselho Deliberativo. Pelo que ele colocou, já desde este ano, o associado vai começar a ter benefícios com a reforma das piscinas. Gostei também de colocar, Clarel, assim, a gente sabe que são pelo menos 4 anos que existe uma negociação e, neste período, sim, quais foram os maiores desafios superados para chegar nesse dia de hoje e anunciar para a cidade e também para o quadro de associados essa permuta sendo efetivada. Além das questões técnicas envolvendo o meio ambiente, outras questões também relacionadas propriamente ao aspecto de projeto arquitetônico, obra e tal, nós tivemos um problema muito grave com a questão das negativas para dar tranquilidade para a empresa que ia construir. Foi uma negociação de permuta e, nessa permuta, a sociedade ginástica tem que estar com a sua situação em dia, sem nenhum problema. E, como todo mundo sabe, todos os clubes sociais, com raras exceções, encontram-se dificuldades financeiras enormes, com débitos fiscais, o que impediu a retirada das negativas e, consequentemente, a concretização do contrato e o negócio. E foram várias itas e vindas. Neste meio tempo, conseguimos, então, vender um pedaço da área aqui da sede recreativa e, com isso, com este aporte de recurso, nós conseguimos quitar as dívidas. Hoje, a ginástica não deve nada. Ela tem todas as negativas possíveis e imagináveis. E, com isso, se conseguiu dar, finalmente, o passo derradeiro para chegar a esse momento. Isso quer dizer, então, que já nos 130 anos, acredito que a obra vai estar em grande adiantamento e poderiam, então, realizar uma grande festa, já mostrando para o sócio, para o quadro social, o que ele vai receber, possivelmente, em um período de 12 meses após o ano de 2015. A ideia nossa, eu até lancei um desafio para o Cipião, é que no próximo aniversário, dia 1º de setembro de 2015, a gente pudesse inaugurar a sede. Vamos ver se ele consegue. Ele falou que o prazo normal é 24 meses. Eu sei que ele vai entregar antes, eu acho que ele vai querer entregar em 18 meses, mas eu estou provocando ele para a gente fazer uma grande festa de aniversário para o associado com, de repente, um baile de aniversário e inauguração da sede. Essa é a ideia. Eu acredito também que o associado deve estar se preocupando. Ele conhece a sede social no centro, enfim, todas as dependências. Então, a pergunta é a seguinte, em termos de área construída e em termos de atividades que eram exercidas lá, a ginástica ganha alguma coisa ou vai ter a mesma proporção? Explica para o nosso telespectador e associado ginasticano. Ele vai ter praticamente a mesma proporção aqui, são 2.384 metros quadrados, mas de uma obra nova, com construção moderna, com a questão de acústica, que é um custo alto também. Então, a área é similar à que existe praticamente hoje lá na ginástica. Se nós considerarmos lá, também temos em torno de 2.000 e poucos metros quadrados construídos. Vai ser praticamente a mesma coisa. Só que lá um prédio, eu nem tenho ideia exata, mas deve ter mais de 70, 80 anos aquele prédio, nós vamos pegar um prédio zero quilômetro, nós vamos sair de um carro usado para um carro novo. Seria essa a comparação. Muito bem, então, pelo que o presidente do Conselho Deliberativo nos informa, o senhor Clarel Fernando Eli, realmente para a ginástica foi um bom negócio e acredito que para a engenharia, a CAEF, que vai estar executando a obra, também foi um bom negócio. Então, essa é a tendência de mercado hoje. uma parceria a fim de que as coisas realmente sejam executadas. Queremos, nesse ato, parabenizar a todos os sócios ginasticanos e também toda a diretoria da Sociedade Ginástica, que eu tenho certeza que fez todo esse empenho, pensando no sócio e também na comunidade de São Leopoldo. Adriano Oliveira, TV Gras Ideias, da Sociedade Ginástica, de São Leopoldo para o mundo. Aplausos Aplausos